Fala rapaziada, beleza? Começando mais um vídeo aqui no canal. Eu tô gritando porque eu não sei se o áudio vai chegar até vocês aí. Eu sou o Diário Vlogs, tá bom? Como todo mundo pede, todo mundo quer ver esse sistema de som aqui tocando e fazendo diferente. Então agora eu vou jogar a água aqui no som e vocês vão ver como que vai ficar. Então acompanha comigo, deixa o like pro vídeo, já vai se inscrever no canal se não é inscrito. Eu sou o Diário Vlogs, muito obrigado, seja bem-vindo. Aqui é tudo nosso e nada deles. Gente, tá aqui a água, ó, gelada. Recomendado vocês não fazerem isso no som de vocês, tá? Lembrando que essas caixas aqui são preparadas. Douglas da Blackout lá, que fez com o pessoal. É resinada por dentro, tem um tratamento, entendeu? E os alto-falantes aqui, é resistente. Beleza? Então agora... Pera aí. Pera aí que tá passando o carro. Tá vindo mais um carro. Eu acho que eu vou ter que aí pegar essa câmera que ela tá com a caindo. Pera aí. Aí, rapaziada. Pronto, agora sim. Pronto, agora sim. É o seguinte. Eu vou pegar e vou soltar aqui, né? Apertar o play. Olha os amplificadores. Tudo. Que coisa mais bonita do papai, né? Então, o volume bem baixo. Porque se eu já dar o volume de uma vez, o que vai acontecer? Já vai subir água, já vai sumir tudo. Vocês não vão poder ver. Eu queria que tivesse sabão aqui, né? Mas eu não vim preparado pra isso. Porque quando joga sabão, dá uma sensação muito top. Mas eu vou aqui, ó. Uns pouquinhos no volume. Vocês acompanhem comigo. Certo? Se gostar do vídeo, se gostar do conteúdo, se inscreve no canal. É nóis. E acompanha aí. Pronto, rapaziada. Tá aqui, ó. CD da Blackout, do meu parceiro. Acompanha aí. Palabra Blackout. Dia 12 de agosto. No Espaço Oliveira. Antigo Racinho. Rio Verde. Goiás. Sonorização automotiva. Blackout Audio Car. Blackout Audio Car. E mais top. DJs. DJ Jason X. E DJ Bécio Gomes. 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 O que é isso? O que é isso? É isso aí, viu um pouquinho aí da Hilux Blackout tocando Gente, os módulos aqui não tem jeito não, mano Os tarampos é embaçado, é embaçado E dá uma olhada aí, ó Os tarampos é embaçado É nóis, tamo junto, rapaziada Vou finalizar esse vídeo por aqui Não vou deixar ficar muito grande esse vídeo não Só um presente aí pros inscritos Da próxima vez vai ser com sabão Não vai ser só na água não Certo? Tamo junto Forte abraço, até a próxima Blackout Audio Car Tchau 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 Tchau